Chove lá fora e aqui Faz tanto frio Me dá vontade de saber Aonde está você? Me telefona Me chama, me chama Nem sempre se vê Lágrima No escuro Lágrima Lágrima Tá tudo cinza Sem você Tá tão vazio A noite fica sem porquê Aonde está você? Me telefona Me chama Me chama Me chama Vem sempre se vê Lágrima No escuro Lágrima No escuro Lágrima Amor No escuro No escuro Lágrima 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 Lágrima